Rapaziada, eu consegui um curso, mano, de mecânica, pra vocês, pra você aí, ó, que a sua moto dá qualquer coisinha, você vai lá levando mecânico, você, mano, mó chato isso, fala a verdade, os caras vai e cobra mó... caro, mano, pra fazer uma coisinha na sua moto, então, rapaziada, achei a solução pro seu problema, fio, achei, você ainda vai ganhar um diploma ainda, rapaziada, você deve falar, é, eu não tenho dinheiro, mano, 35 reais só, mano, 35 reais, você investe em 35 reais, mano, dá pra você até aprender a mexer, mano, mano, é muitas coisas que você vai aprender, rapaziada, você não tá ligado, tudo, abrir, montar, montar, moto, mano, vou mostrar pra vocês aqui já, já, mas, rapaziada, pensa comigo, mano, em 35 reais, mano, você pode pegar um aprendizado, você pode ganhar muito dinheiro, você pode montar uma mecânica, mano, eu, eu mesmo, eu já adquiri o meu, fio, oxi, hã, vai que no mundo de motobando dá certo, oxi, já vou ter uma experiência a mais, fio, eu tenho moto, eu também mexo com moto, qualquer coisinha que der, eu vou lá, eu mesmo faço, do meu jeito, sei que eu não vou estar fazendo besteira, entendeu, rapaziada, E é isso, seus loucos, vou mostrar pra vocês aqui o que vocês estão aprendendo nesse curso, são apenas 35 reais, mano, e você ainda vai ganhar um diploma na sua casa aí, ó, vou mostrar aqui pra vocês, fio, mesmo, mano, e quem for querer adquirir esse curso, vai tá aqui, ó, na descrição, fio, mesmo, mano, vai por mim, seus loucos, vai por mim, aqui é estouro, fio, dá atenção, ó, rapaziada, dá atenção, ó, 35 não, me perdoa aí, ó, 37, não dou muita coisa não, mano, ó, dá atenção no tanto de coisa que vocês vão aprender, ó, teoria básica de motor, dá um pause aí e vê que no rolê se vai demorar, mas, mano, dá atenção no tanto de coisa que vocês vão aprender, olha isso, mano, olha isso, 37 reais, mano, cê é louco, rapaziada, depois cê só vem aqui, ó, quero adquirir o curso, mano, mano, não, mano, cê é louco, ó, dá atenção, ó, que cê vai ganhar, cê ainda ganha um bônus ainda, tá, cê, ó, cê ainda vai ganhar mais 3 cursos, rapaziada, mais 3 cursos de grátis como bônus aí, ó, cê é louco, mano, entendeu, mano, então, mano, é 37 reais, me desculpem, eu falei, porque se você não é 37 reais, cê vai investir aí, ó, mano, não vai pensar no seu bônus, rapaziada, cê vai pegar um conhecimento da hora, entendeu, E aí, seus loucos, quem for querer adquirir aí, ó, esse curso, vai tá na descrição aqui, ó, mano, não perde tempo não, cê deve ficar buscando aí, ó, no celular, fazendo alguma coisa na internet, não perde tempo, rapaziada, vai pensando no seu futuro, fio, cê trabalhando com, já pensou, cê trabalhando com um mecânico, precisando de renda pra comprar um foguetinho, rapaziada, só pensar, fio, cabeça, não pensa só em baile não, beleza, e é nóis, seus loucos, tamo junto, quem quiser adquirir o curso, tá na descrição, não esquece. Boa, boa, família, mano, vou falar pra vocês, vou pintar as rodas da Garibalda hoje, mano, fazer loucura, diferenciar um pouco ela, que, mano, não tô aguentando mais, rapaziada, só com uma moto, destrampar ainda, bagulho, tá, urso, mas espera pra passar essa crise aí, pra nós, essa foguetão firmeza, mano, acompanha, fio, vou pintar as rodas dela, acompanha o passo a passo aí, ó, mano, rápido, vai ser papo de três minutinhos, vai pintar a rodada dela com spray, mano, não vai zoar muito os raios, e macha, fio, qualquer coisa, nós metemos uma removadora de tinta e macha, entendeu? Mano, se você não é inscrito aí, ó, se inscreve, deixa o like, tamo junto, seus loucos, é nóis, tamo junto, acompanha. Mano, você vai ver que vai ser rápido, sim, rápido, tá limpa aqui só, ó, tá sujo o papo. Ah, mano, só essa da frente, a bengala, ó, aquele naipe. Mano, que tiver bengala já dá um salve, tô logo em busca de uma. Porque essas aqui mesmo já era. 90 mil aí, não sei nem se vai dar pra pintar. É macha? É macha? Macha. É um pulchiquinho em espaço. Mano, nem sei se esse spray vai cantar, fio. Tem pouco aqui, hein. Mano, balança, ó, bagulho. Em macha. Mas não pode parar, ó. Mas eu vou dar uma amostra, ó. Em macha, fio. Não gastar muito, né? Tem roda de trás ainda. Ó, ó, pode ver, ficou pilo. Do biscoito. Virar aqui do outro lado, né? Fazer o mesmo esquema, ó. Roda. E só marcha. Só marcha. Mano, vai pintar a cabecinha dos alhos, é mais suave. Se você não quiser, você passa a fita, mano. Não passa, mano. Mano, ficou um pouquinho acento aqui do lado, vai dar mais uma rodada. Já era. Esquece. Pelo do biscoito. Mais uma rodada aqui. No meio ali, ó. Já era. Já era, não. No meio ficou sem, mano. Mas... Aí, caralho. Zé, bem. Aê, encosta. Oi, me ajuda aqui rapidão. Vem. Deixa com a chuchu. Oi, encosta aqui rapidão. Me ajuda. Vou pegar na sua mão por causa... Vai lá, do outro lado. Vamos só pintar a rodada de trás aqui no rápido. Semonco, cabaço. Sobe. Sobe, amor. Aê, Zé Ruela. Quer ver no pano neutro essa bagaça? Mas é zica. Calma o logo, Daniel. Tá pintando, né? É, velho. Pinto o pneu do tapetinho. Estourou, foi tudo, pivete. Calma. Pode baixar pra mim limpar aqui essa roda de trás. Você não lavou nem a moto pra pintar? Não. Vou pintar as rodas nem a moto. Levanta aí. Levanta aí, panaca. Para de falar merda. Aê, baixa. A bicha agora, velho. Baixa, cabaço. Aê. Levanta a bicha agora, velho. Tu é, duvida? Daqui a pouco ele vai dar um grau. Tá pintando, né? Não. Passando água, velho. Água preta, café. Que é café, velho. Ah, deixa levantado. Vai, velho. Você tem que dar um troco de pê-lhe. Tem que o quê? É um troco de pê-lhe. Já estourou, foi tudo. A última rodada. Não agradece, viu? Agora eu vou descontaminar aqui e tudo, para não dar ruim. Agora eu quero ver um grau. Como é que é o seu nome? Vírus motoboy. Para, filho. Você é louco. O cara fala. Sabe, né? Só usa essa massa quem tá contaminado, né? É nada, cara. É sim. Para pegar também. Ah, sai daí, ô. Que mindice. Sabe o que eu vou fazer? Hum. Sabe meu nome? Bicha, você falou agora? Dá um salve pro salve do canal, então. Galá, 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 galá. Eu sou o Daniel. Dá um grau lá, não, para os caras verem. Eu também. Zera. Rápido. Menos de três minutos aí, ó. Como pintar a roda da moto rápido. O que você fala para mim? Nós já fizemos isso. Não. Ah, eu vou botar. Não. Mentira. Manda um grau lá pro salve. Vai lá, vai lá, vai lá. Cigarra. Detalhe. Esse aqui tá carimbado, hein? Ó. De uns dias. Não, você é louco. Eu não triste com você, não, filhão. Vírus, seu vírus. E essa pochete de lado aí? Foi da hora, hein? Duvido se dá um grau de cueca. Duvido se dá um grau de cueca. É. Eu não e o de cueca. Deu muito. Vai lá, vai lá. Ó, ele sabe dar grau. Acelera até cortar de giro, só tem a embreagem. Acelera até cortar de giro, só tem a embreagem. Mano, cheguei na goma. Ó, ó o meu cap que eu comprei, não. Ó o meu cap que a Maltuma fortaleceu, rapaziada. Mano, ó pra esse capacete. Aí você fala, ah, mãe, não é o de sorteio? Não, 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 não. Vou pegar o de sorteio aqui pra vocês verem agora. Ó. Esse é o de sorteio, ó. Tá guardadinho, fio. Ó, dá uma atenção. Ó o meu lá. Ó. Ó o de sorteio aqui. Tá guardadinho, fio. Não mistura nada, não. Ó, ó o de sorteio. Viu? Sorteio esse. Ó, com tudo. Tem manual, chave de reserva. Zuleira, rapaziada. Ó, sorteio nesse capacete lá no meu Instagram lá, ó. Primeiro link da descrição aí, ó. Vai ser o de sorteio nesse capacete, fio mesmo? Mano, é só entrar lá e seguir as regras. Você pode tá ganhando esse capacete. Ou duzentos reais. Vai ser dois ganhadores. Primeiro lugar o capacete. Segundo lugar duzentos reais, fio mesmo? E é isso. Ó, o capacete de sorteio. Ó o meu. Aí. Você é louco, mas respeito, né, mano? O bichão é chave. E é isso, seus loucos. Tamo junto. Ficam com Deus. Deixa o like, se inscreve. E tamo junto. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, hein? Que logo menos tem foguete novo na área. E é nóis, tamo junto. Se cuida, lava a mão. E é isso. Marcha no progresso. Forte abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.